Música Hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto e depressão na menopausa. Você já teve depressão pós-parto? Conhece alguém que teve depressão na menopausa? Para falar sobre esse assunto a gente tem a honra de falar com ela, que é médica ginecologista, doutora Neuza Maisoné, e recebe a nossa equipe hoje aqui no seu consultório. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, eu queria começar com a pergunta da depressão pós-parto. Por que algumas mulheres têm depressão pós-parto e outras não? É uma questão genética? O que acontece? A depressão pós-parto está muito relacionada a problemas genéticos também, a como que a paciente viveu o período gestacional, como que estava o relacionamento dela, e na gestação também ocorre um distúrbio nos hormônios. Mulheres que durante a gestação elas têm também algumas doenças como diabetes gestacional, nível de pressão alta, todas essas questões são questões que podem desencadear uma depressão pós-parto. Para a gente detectar se a mulher tem essa depressão pós-parto, ela vai sentir uma tristeza imensa na hora que nasce a criança, que sai a placenta, então por isso que os níveis hormonais estão relacionados, mas não são todas as mulheres. Mas quando ela perde a placenta e vem os hormônios da placenta, que é principalmente a progesterona, então ela cai muito os níveis de alegria, de satisfação, porque a progesterona é o hormônio que acalma, e ela perdendo essa progesterona ela pode desencadear. Existe a depressão propriamente dita e uma distimia, um baby blue que eles chamam, que é só por um determinado período e depois ela passa. Mas tem mulheres que elas não conseguem nem amamentar, não conseguem nem ver o filho, que aquilo causa irritabilidade, ela não quer nem ver a criança. Então quando começa esse sintoma de a mulher não querer ver a criança, não querer receber visita, querer ficar isolada, tudo isso são sintomas de que ela está entrando numa depressão. Então a família tem que ficar muito atenta a esses sintomas, porque ela precisa de ajuda, ela precisa ser tratada, porque ela pode desencadear uma depressão que vai ser mais recorrente, ela pode manter essa depressão. E a depressão pós-parto, se não tratada, ela pode desencadear mesmo crise depressiva, porque o baixo nível da serotonina, que é essa química da alegria, e ela vai desencadear uma crise de depressão a longo prazo. Então quanto mais cedo detectar essa depressão pós-parto, melhor o prognóstico para essa mulher e para essa criança também, porque a mãe que é da depressão não vai tratar essa criança como ela gostaria, essa criança vai ter os traumas de não ter uma mãe presente. Doutora, como que a família pode ajudar essa mãe nesse período? A família pode ajudar a mulher que está passando por esse momento de depressão pós-parto, ajudando essa mulher, dando apoio, principalmente o apoio emocional, e o apoio físico também, deixando ela dormir no momento que a criança está acordada, está chorando muito, procurar acalmar essa criança, buscar e ajudar nos serviços domésticos também, porque às vezes a mulher também está sobrecarregada. Às vezes uma mulher, uma mãe que trabalhava fora, ficou trabalhando durante todo o período gestacional, e outros problemas emocionais que envolvem essa mulher. Uma mulher grávida é uma mulher, que tem também vários problemas que podem desencadear essa depressão. Doutora, agora eu queria saber sobre a depressão na menopausa. As mulheres apresentam muita tristeza, chega a ser também tristeza do ninho vazio. Por que algumas mulheres dão essa depressão e outras não? Conseguem passar de boa esse processo? A depressão na menopausa ocorre devido aos níveis hormonais estarem desestabilizados. Então antes de ela entrar na menopausa, ela tem o clima térreo, e se ela também já tem outros problemas emocionais envolvidos, como o casamento já não está mais tão bom, a síndrome do ninho vazia, os filhos vão saindo de casa, e ela vai se sentindo sozinha, vazia, a motivação que ela tinha, muitas vezes eram os filhos para permanecer. Então com isso, ela vai ficando muito triste, vai dando uma tristeza profunda. Se ela não tiver colocado algo no lugar, se ela não tiver se preparado para este momento, vai ser um momento de muito vazio. E esse vazio desestabiliza a questão emocional, que por sua vez também já está desestabilizada pela questão hormonal. Pelos hormônios, a baixa da progesterona, que é o principal deles, que é o primeiro a acontecer, faz com que a mulher perca o sono. Se ela tem insônia, ela vai desencadear outros problemas de cansaço, sem energia, sem disposição, e tudo isso vai corroborando para que a depressão se acentue cada vez mais. Então pela questão hormonal, pela questão emocional, pela questão de baixa estima, porque com isso a mulher na menopausa também perde a estima, por questão que a pele vai ficando mais ressecada, ela perde a libido, a vagina seca, então ela vai se sentindo, o cabelo cai, muda toda a estrutura do cabelo. Todas essas questões também afetam a mulher. A questão de aparência é muito importante, isso afeta, e vai também alterando essa questão emocional, que desestabiliza os hormônios. Então nem sei quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, né? Então uma coisa desestabiliza a outra. Então é muito comum a depressão na menopausa pela questão hormonal, principalmente. E tem tratamento, né, doutora? E essa questão da depressão, da menopausa, tem tratamento. Basta ela fazer a reposição hormonal e regular os níveis dos neurotransmissores, que com a questão hormonal caem também os neurotransmissores. Então esses neurotransmissores precisam ser repostos. Principalmente serotonina, dopamina, que é um outro neurotransmissor muito importante para a questão de libido e para a questão de melhora da autoestima. Então existe solução, sim, para a depressão na menopausa. Ela tem que buscar ajuda médica e estabilizar esses hormônios. E talvez até usar um antidepressivo por um tempo determinado. Doutora, quero agradecer sua participação conosco. Lembrando você de casa, né, que a doutora Neuza tem as suas redes sociais, tem também um canal no YouTube, que traz sempre várias informações para ajudar você, mulher, a ser mais feliz, mais saudável, né? Continuar aí crescendo com a sua família e seus filhos de uma forma bem saudável. Qual que é a rede social? Clínica Longevidade e Saúde e doutora Neuza Maisonet. Tá aí pra você na tela, é só seguir as redes sociais e acompanhar todas as dicas. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Depressão na menopausa e depressão pós-parto. Tem saída, tem tratamento. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto